O River realizou o mais amistoso visando a Copa São Paulo de Futebol Juniores. Aconteceu no estádio municipal de Indolfo Monteiro, contra uma seleção piauiense formada por jogadores profissionais. O River não atuou bem no primeiro tempo. Então o técnico Marcão mandou toda a sua força para o segundo tempo. Aí o River mandou no jogo e conseguiu chegar ao empate. Sendo que os gols aconteceram todos no primeiro tempo. O primeiro quem fez foi Robson, goleiro titular do River profissional, mas quebrou o galho como atacante e fez o primeiro para a seleção piauiense. E logo na sequência, o sub-19 do River que vai a São Paulo, empata o jogo com o Chá. Dando assim o placar final de 1 a 1. O River que atuou bem no segundo tempo, nas palavras do técnico Marcão e do jogador Juliano. A avaliação positiva, acho que embora não vim do resultado, a gente viu que a equipe cresceu, tivemos muitas oportunidades de gol. Então são alguns detalhes que a gente corrige com o trabalho. A gente sabe que finalização a gente corrige com o trabalho. E a gente espera que a gente possa estar corrigindo para a gente chegar pronto lá em São Paulo. No primeiro tempo a gente estava meio perdido um pouco, mas no decorrer do jogo a gente foi pegando ritmo e fizemos uma boa partida. Só faltou a vitória.